Pressione C novamente para detonar, olha isso cara, que legal, puta que pariu Que coisa da hora mano, tá porra, que susto do caralho Meu Deus do céu, sério, arrepiei mano Arrepiei, na moral, na moral, eu levei um susto de verdade cara, eu levei um susto, eu fiquei aterrorizado agora Legítimo, juro Legenda Adriana Zanotto